Gravar um vídeo aqui de um boné da Mercedes-Benz É o seguinte, isso aqui é um boné da Mercedes-Benz Todo na cor preta A banal normal curva, é um boné esporte, a banal normal curva E é o seguinte, esse boné tem o símbolo da Mercedes aqui bordado em outro relevo na cor branca E as letras escrito aqui Mercedes-Benz na cor cinza É na cor cinza, certo? É um boné muito bonito, bem feito Lançamento novo aí Então, esses bonés lançamentos novos, são novos Sempre quando aparece lá os modelos novos, que eu ainda não gravei aqui Eu costumo gravar, certo? Mas eu não vendo aqui na internet, tá ok? Só tô mostrando o boné Pra vocês que gostam de boné Usam boné, certo? E é o seguinte Esse boné aqui, não é um boné fechado É um boné aberto com fecho Aberto aqui, ó Com fecho de regulagem de velcro, certo? Aberto com fecho de regulagem de velcro E aí, o tecido dele é um tecido de brinco, tá? Tecido Especial de brinco E é um boné muito bonito, bem feito E eu recomendo Se você ver um boné desse Pra vender em algum local Eu recomendo você comprar Muito bem feito, muito bonito Tá ok? Da Mercedes-Benz Então, se você está assistindo meus vídeos aqui de bonés e etc Também, andando nas ruas E ainda não se inscreveu no meu canal Se inscreva Muito obrigado e... Fui!